Fala pessoal, beleza? Lobo Branco aqui e dessa vez o vídeo vai ser sobre invasões no Elden Ring, vai ser os vídeos padrões de invasão Só que dessa vez eu vou falar um pouco sobre a build aqui no começo, então vamos começar que eu vou falar pra vocês o que eu tô usando nesses vídeos, né? Nesse vídeo aqui em específico de Elden Ring Basicamente eu tô usando essa arma nova aqui que eu peguei matando o boss da chama Frenética, que é o boss da DLC Realmente é uma arma muito boa, a boss fight não é tão difícil, mas é uma boss fight bem legal E basicamente é essa espada aqui que eu vou usar Espada Grande da Danação, ela é uma espada muito boa, ela tá um pouco quebrada Porque o range de alcance da cinza de guerra dela é um pouco impreciso, então às vezes parece que você desviou Mas ela ainda pega você, então é um pouco difícil de desviar dela Mas é uma arma muito boa e a cinza de guerra é muito bonita Eu tô gostando bastante de usar ela Também tô usando aqui a armadura do Lobo Feroz Bom, o nome do canal é Lobo Branco, então vale a pena usar, faz sentido usar a armadura do Lobo Feroz Eu tô usando ela, ela é a armadura do jogo base, tá? Ela não é da DLC Eu sei que algumas pessoas podem ter dúvidas Mas ela é a armadura do jogo base, se eu não me engano é em alguma quest em relação à mansão vulcânica Eu não tenho certeza, eu realmente não lembro Mas basicamente é essa armadura que eu tô usando Não se preocupem, eu vou voltar pra armadura antiga Eu sei que muita gente gosta daquela armadura e eu também gosto porque é meio que a minha marca registrada no Elden Ring Os talismãs é o Fragmento do Alexander, Talismã do Touro Cabra, Talismã da Garra e também a Insígnia da Espada Alada Apodrecida Geralmente eu sempre vou usar esses Talismãs mudando as vezes o Talismã da Garra e também o Talismã do Touro Cabra Mas basicamente pra essa build com essa arma eu não acho que o Talismã da Garra vai ser tão eficiente Você pode tentar colocar outro Talismã que provavelmente vai fazer mais sentido pra essa build Mas geralmente eu não fico trocando muito os Talismãs Só quando tipo realmente não faz sentido usar eles Eu coloquei o Talismã do Touro Cabra nessa build específico porque pra usar a Cinza de Guerra eu acho que vale mais a pena Pra você não perder o equilíbrio em impedirem que você use a Cinza de Guerra dessa arma Que é basicamente esse salto aqui e você encrava a arma na cabeça do inimigo e depois dá uma finalização É realmente muito bonito, eu gosto bastante dessa arma, eu estou gostando bastante de usar ela E ela parece uma lança mas na verdade ela é uma espada grande né Então eu estou gostando bastante de usar Lembrando que os status são esses aqui, eu raramente mudo esses status Eu também estou usando esses encantamentos aí que vocês estão vendo Vou passar aqui rapidinho nos encantamentos pra vocês verem E basicamente é isso Não muda muita coisa das coisas, não muda muito a build em si do que eu já usava né Eu vou passar aqui rapidinho pra vocês irem vendo Essa parte aqui dos encantamentos está um pouco bagunçado Porque são encantamentos que eu peguei recentemente e eu estou testando E eu não uso muito encantamento apesar de ter muitos encantamentos incríveis Eu não uso muito mas pra quem gosta de usar tem vários encantamentos incríveis no Elden Ring E na DLC chegou muitos encantamentos bem legais como esse daqui Que é realmente muito legal Mas então é isso pessoal, basicamente eu só vim falar aqui no início do vídeo A minha build e vou... E a gente já vai direto pros PVPs de Elden Ring Tamo junto, valeu Não se esqueçam de se inscrever Deixar o seu like se vocês gostarem do vídeo que vai me ajudar bastante Fiquem com Deus, até o próximo vídeo Falou Eu invadi esse mundo no Elden Ring e algo inusitado ia acontecer Nesse mundo havia o co-op do anfitrião, o anfitrião, eu e mais um invasor A minha luta inicial ia ser contra o co-op do anfitrião E depois o anfitrião ia lutar contra o outro invasor E se o anfitrião ganhasse eu ia lutar contra ele depois Porém algo realmente surpreendente aconteceu E foi a reação do anfitrião ao final da minha luta contra o co-op dele Foi simplesmente épico Eu invadi e ao seguido A CIDADE NO BRASIL 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 Eu invadi esse mundo no Elden Ring e de longe eu vejo o anfitrião e o co-op matando outro invasor. Eu percebo que nesse mundo vai ser um 2 vs 1, então eu já começo a me preparar pra isso. Eu percebo que esse 2 contra 1 vai ser bem difícil porque eles estão usando encantamentos e armas da nova DLC, mas felizmente outro invasor aparece. Então assim vai ser um 1 vs 1. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu invadi esse mundo no Elden Ring e eu vejo que o anfitrião já tá lutando contra outro invasor. Enquanto isso o co-op do anfitrião tava assistindo a luta, esperando pra ver se outro invasor ia aparecer e obviamente se o anfitrião ia ganhar aquela luta. Como eu invadi aquele mundo, ele já se prontificou pra lutar contra mim. E a arma que ele tá usando com certeza é uma desvantagem muito grande em comparação a minha espada, porque basicamente ele fica parado esperando o ataque. A CIDADE NO BRASIL Oque RAM A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ko o sombra o sombra LUCAS S G 진짜 US A A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?